Música Birigui foi fundada pelo português Nicolau da Silva Nunes em 7 de dezembro de 1911. Em novembro de 1911, ele adquiriu 400 alqueires de terras. E logo em seguida, chegaram várias outras famílias e assim o vilarejo começou a crescer. Vale ressaltar que a cidade cresceu a partir da estrada de ferro noroeste do Brasil. Birigui é conhecida como Cidade Pérola e também por capital do calçado infantil, por ser um grande polo industrial desse segmento. O aniversário de Birigui é comemorado no dia 8 de dezembro, porque a sua emancipação ocorreu no dia 8 de dezembro de 1921. Parabéns, Birigui! Parabéns, Birigui! Parabéns, Birigui! Parabéns, Birigui! Música 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 Música